olá pessoal bem vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 22 no último vídeo vendemos aí os fardos de fianna e hoje iremos fazer a colheita de crãos de soja e você que não é inscrito no canal e quiser acompanhar nossos próximos vídeos se inscreve no canal se você gostou do vídeo clique no gostei e dê aquela força para que o youtube indique os nossos vídeos aí para mais pessoas que possam gostar também beleza muito obrigado aí pela sua presença e tem um bom vídeo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.